Meu Deus irmãos, isso aqui é muito forte, olha só Você precisa aprender que quem carrega Jesus, os seus trabalhos ao seu favor Eu disse, quem carrega Jesus, os seus, está disponível para operar ao seu favor Você não entendeu? Ouve o que a Bíblia me fala? A Bíblia me fala que Saulo perseguia a igreja A Bíblia até me fala que enquanto Saulo perseguia a igreja, Jesus apareceu para Saulo Quando Jesus aparece para Saulo, Jesus pergunta Saulo, por que você me persegue? Você me entendeu? Olha, se eu estava no lugar do Saulo, ele me perguntaria Senhor, eu não estou à tua procura, eu estou à procura dos teus Aí faz Jesus te fazer entender que mexer contigo é mexer com o teu Jesus Quem procura te perseguir, persegue o teu Jesus Você me entendeu? Paulo perseguia a igreja Quem apareceu para Paulo não foi a igreja Foi o dono da igreja